Eu teria que estar lá também. E aí, pra mim, eu passei um sábado, o sábado do FriSol. Alguns acompanharam online aí, o que eu chamo de síndrome da abstinência. Eu nunca tinha passado por isso. Eu passei um sábado na síndrome da abstinência do FriSol. Confesso, fui terrível. Eu não tinha passado por isso ainda. Eu atendei 10 anos do FriSol, 10 não, 9 anos do FriSol, em Brasília. E, neste ano, eu não pude estar no FriSol de Brasília. Mas tem um lado bom. Existe um aprendizado muito grande pra mim nesse processo. Primeiro, é de que as comunidades de software livre precisam ser oxigenadas. Quando eu falo oxigenada, se eu sempre ficar na coordenação, se o processo está sempre comigo, eu não há espaço pra novas pessoas participarem desse processo. E, quando isso aconteceu, existe uma outra pessoa que é ficada encarregada pelo FriSol do DF, um outro conhecido meu. A gente indicou ele. No mesmo momento em que eu recebi a indicação para o FriSol brasileiro, a gente fez o DF também a indicação dele para o DF. Ele teve alguns problemas e não conseguiu assumir o FriSol do Distrito Federal. E aí, isso me deu uma agonia maior. Porque eu sabia que teria esse evento, não poderia estar presente no dia do FriSol. E, questão de 40 dias para o FriSol no DF, estava na dúvida se iria ter ou não iria ter. E eu disse, gente, poxa, como é que eu faço? Eu estou numa organização brasileira, vou estar o dia inteiro enrolado em outro evento, e o meu sentimento de que isso não vai acontecer no DF. E aí, eu fiz uma campanha, eu trabalho em uma instituição de ensino superior lá no DF. E eu busquei, claro, a comunidade do FriSol que já está lá, a comunidade do software livre de minha vida, e os alunos, que são as pessoas que são mais próximas a mim, ali no ambiente educacional. Eu disse, olha, vocês precisam tomar uma decisão. Eu não vou estar aqui. Posso ajudar a organizar tudo. Posso virar às noites, se for preciso, para apoiar vocês nesse processo, mas eu não estarei aqui. Então, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês querem FriSol? Então, levantem a mão e digam o que querem. E a partir do momento que levantar, a mão assumam. Porque é assim, voluntariado, é isso. Isso é o FriSol. Se você quer fazer, levante a mão, faça. Vá atrás e organize. E lá surgiu, então, um grupo de quatro alunos. E nós já tínhamos a proposta de ter mais uma sede, essa questão de proximidade de uma sede. Os argumentos do pessoal que fala de que só deve ter uma sede por cidade, é até razoável. É para poder unir a comunidade e o fortaleiro daquela cidade. Para não criar uma competição. Tipo, eu e o Tiago estamos em São Paulo. Aí eu não gosto do Tiago, aí eu vou fazer a minha sede. Aí o Tiago faz a dele, eu faço a minha. Para não criar uma competição dentro da mesma cidade. A ideia é tentar unir as pessoas em torno de um projeto. Em contrapartida, tem essa questão da distância. Cidades muito grandes, fazendo um local só e enviado. Então, hoje, o meu posicionamento é que eu sou favorável a ter mais de uma cidade e se tivesse que ligar uma pessoa para ser coordenador nacional, você ir no Tiago. Basicamente, não. Deixa eu pegar um gancho aqui que me deu um estalo aqui agora. Tem um outro aspecto para a questão da gente ter mais de uma sede na mesma cidade. E a gente vive essa experiência lá de Brasília, da vivência da coordenação. Normalmente, o FliSol se apoia em uma instituição de ensino superior. E em Brasília, a gente, todas as vezes, foi numa privada, não foi numa instituição pública. Quando eu faço isso em uma instituição privada, não sejamos incrédulos, né? Ler do engano da gente achar que não tem esse processo de marketing, de divulgação, claro que tem. A instituição privada, ela cede aquele espaço, é uma contrapartida, é uma troca. Ela está cedendo aquele espaço, abrindo aquilo gratuitamente. Mas ela vai ter uma divulgação, ela vai ter o movimento das pessoas ali na clima. E quando a gente faz uma sede só, eu vivi isso lá, a instituição A vai sediar o FliSol. A instituição B não ajuda. A C não ajuda, a D não ajuda. Nenhuma outra ajuda porque está sendo feita no mundo privado, o mercado está sendo feita na concorrente. Quando eu abro essa possibilidade de pulverizar as sedes, de ter mais de uma sede, eu abro espaço para que a instituição A faça o dela, a instituição B faça o dela, a C faça o dela, e eu acabo com esse problema da concorrência, de não apoiar uma outra. Poxa, que vença ou melhora, digamos assim, não é uma concorrência, não tem que ter um maior que o outro. eu tenho que chegar mais próximo de mais pessoas para conhecer a filosofia do software livre, para conhecer esse processo das tecnologias abertas, do conhecimento, da colaboração, do compartilhamento. Esse é o objetivo do FliSol. A agenda em Brasília desse processo se chama de cidade, se é cidade, então Tabatinga é uma cidade, Santa Maria é outra cidade, Sobradinho é outra cidade, podemos ter uma sede em cada uma delas, afinal é uma cidade. mas existe uma outra discussão que não é cidade, que é bairro, e aí fica essa briga em Brasília. A gente decidiu ter mais de uma sede para aproximar as pessoas e especialmente para dar oportunidade a novas pessoas de serem organizadores, para oxigenar esse processo, tirar a carga só de mim e sempre a representação fica em mim e o foco, o Ronald, o Alvisol, não, vamos tirar o foco de mim. Já que eu estou na organização brasileira, foi um pretexto também, claro, então outras pessoas vão assumir. E eu tive a felicidade de ter quatro pessoas que assumiram rapidinho. Então teve essa oxigenação, um deles está aqui, o Wellington, que assumiu a sede de Santa Maria em Brasília, que organizou, já foi de um aluno, e várias pessoas surgiram e organizaram, isso só aconteceu, Taguatinga teve 1.400 pessoas e em Santa Maria teve cerca de 300 pessoas. Então isso aconteceu, a gente precisa fazer isso. Então eu já quero deixar a gente de mão, o meu encaminhamento aqui dessa reunião enquanto coordenador brasileiro, estou abrindo mão da coordenação brasileira do ano que vem para que se oxigene esse processo, para que outras pessoas possam entrar na organização e viver o que eu vivi. Tive minhas dificuldades para fazer esse processo, não conheci a organização brasileira a fundo. Já deixo meu registro para que quem assuma, vamos ajudar quem assumir a conhecer o processo. simplesmente ler a lista e ver o histórico inteiro não resolve o problema. E assumir e ficar sozinho também não resolve o problema. Então vamos fazer esse processo. Deixo aqui o meu empenho para o ano que vem, ajudo quem estiver na organização brasileira, aprendi um pouquinho do processo, mas eu acho que a gente precisa dessa outra geração como eu fiz em Brasília. Vou continuar acompanhando o FriSol de Brasília, mas eu quero que surjam outras pessoas para organizar esse processo. Assim como eu quero, e tinha uma meta, um sonho, eu continuo acreditando nesse sonho, de que o FriSol no Brasil pode passar de ser cidades. Nós crescemos em número do ano anterior, para esse ano, mas a gente pode avançar muito mais. E talvez só o meu registro. Esse ano era para ter uma pública, uma UnB. Esse foi no UnB. Devido à greve dos funcionários lá, não foi possível realizar lá. O que ocorreu? Eu estava com um frente lá em Brasília, na UnB, a gente pegou e cafeneou para ir para outra cidade, porque fomos para Santa Maria. Não tinha tido isso. Talvez você esteja falando não do local público, mas das pessoas. Assim, o pessoal da pública, da UnB, participou. O local não tem a ver. Mas a questão de montar a infraestrutura dentro da pública é um pouco mais burocratizada. Você tem que passar por um pouco mais de controle, passar uma direção, seguir todo um regimento, um protocolo que, uma privada, a pessoa que está lá te apoia mais fácil. de fazer. Pessoal, a gente está com o tempo realmente estourado. Vamos aproveitar, que ficou legal a discussão. Apareça um sábado, então, às 10 horas. Às 10 horas? É, às 10 horas. A partir das 10 horas, a gente pode dar uma prolongada para a discussão lá. eu trouxe as camisetas do Curitiba para vender, se alguém quiser. Eu tenho um sonho aqui para o FiliSol que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei das privadas, instituições de ensino e tal. Eu acho que o FiliSol tinha que se aproximar muito de todas as escolas públicas do Brasil. É o que eu penso. Eu acho que é até lá que a gente vai aproximar das pessoas que não conhecem o software livre. São as crianças, são os jovens e que vão ser o futuro daí. Vão ser o oxigênio das comunidades. E um outro aspecto, os institutos federais. Eu não consegui isso na presidência ainda, mas vou batalhar isso esse ano ainda para que a gente consiga em 2015 que cada instituto federal brasileiro realize uma sede do FiliSol. Se a gente fizer isso, a gente já passa de 400 cidades no Brasil. Só uma perguntinha que eu queria, só rapidinho. Falando sobre a questão da juventude, teve uma questão muito delicada que um jovem conseguiu fazer toda a parte da organização. Como que você enxergou isso? Vou falar aqui o nome. Samuel. É. Samuel foi um dos voluntários que assumiu uma das sedes do FiliSol em Brasília. Um jovem com 16 anos, se não me engano. 16, 16. 16 anos. Foi destaque no evento. E teve um dos organizadores da sede de Tabatinha. Eram dois. A Jennifer, que é uma aluna, e o Samuel. Fantástica a participação dele. Me surpreendeu. Ele realmente se engajou no processo. Leu a lista. Quando eu vi ele, ele estava me cobrando coisas. É um processo contrário. Aí ele começou a me impressionar. Ronald, olha só, já consegui esse patrocínio, já consegui esse apoio, e tem esse palestrante. Está faltando tal coisa, eu preciso que tu me envia tal coisa. Isso para mim foi fantástico. Eu acho que a gente precisa viver essa oxigenação de todos os processos, todas as comunidades. Obrigado. Vamos para 2015. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos. Você consegue fazer essa aplicação ali dentro. Caso não tenha algo que tenha palpável, que tu precisas mesmo, você pode ir atrás do desenvolvedor e ele vai te ajudar. O LIURI já tem uma comunidade funcionando. Não são muitas pessoas, mas temos pessoas lá no Paraná, pessoas na Bahia, pessoas no Pará, aqui no Rio Grande do Sul também, que já utilizam e trabalham com o LIURI. A necessidade que eu vim trazer para vocês não é, assim, é estranha que realmente é de investimento, mas um investimento para que nós consigamos ter um corpo trabalhando definitivamente, como uma central e não simplesmente a comunidade separada. Assim como qualquer outra empresa de software grande hoje que tem, como a Mozilla da Vida, tem a Mozilla Corporation, a Mozilla Foundation, que são a comunidade e a empresa de gerencia é essa. Por isso, às vezes, a gente precisa vir para um evento, nós não conseguimos trazer material, porque não temos fundos para estar fazendo esse material. Porque, afinal de contas, mesmo tendo a comunidade, cada um que participa da comunidade trabalha no seu local. Então, ele desenvolve e ele ganha dinheiro dele. Esse dinheiro não existe um repasso para a comunidade, para a gente estar conseguindo vir para os eventos e trazer e mostrar e aplicar assim mais a nossa comunidade. E, além disso, como uma fonte de retorno financeiro do Oriuri, nós temos aplicativos virtuais, onde qualquer usuário que possa, que tenha vontade de ter o seu aplicativo em cadastro, seja de qualquer dinheiro legal, consegue, dentro dele, fazer esse aplicativo. Feito esse aplicativo, o que ele não consegue fazer é exportar para alguém. Para isso, ele vai ter que entrar em contato com o site, na realidade, através da plataforma, tem um valor mínimo que é para gerar essa chave. E, daí, girando essa chave, ele geraria que ele teria que fazer empacotamento do seu sistema. E, assim, ele consegue vender esse sistema para os usuários. Na realidade, esse valor para criar essa chave seria a nossa forma de monetização, inicialmente. Além, claro, do suporte e de toda essa parte de infraestrutura que a gente oferece para os clientes. mais valeu a experiência que eu tinha organizado um evento e, aos pouquinhos, a gente vai crescendo, vai expandindo o evento na cidade. Pelo menos, a gente não quebrou e não conseguiu fazer todo ano um grande pequeno em São Paulo. E São Paulo, tem muita tradição também, porque essa é uma cidade grande. o FliSol nunca aconteça com muita tradição, igual outras cidades, como Brasil, EDF, Fortaleza, Goiás também é muito forte. Como é que faz para organizar o FliSol? Tem que se inscrever em algum lugar? Como é que funciona a organização? A gente vai falar, a gente só vai apresentar para a gente e a gente já engatilha sobre o como é que participa. Eu não me apresentei também, eu sou o Elton, eu sou profissional no TFPR em processo de feltron, lá no Paraná, se eu sou o Elton do Paraná, vai fazer um zão, tá aí. Aí, a gente participou com, a gente foi lá em FliSol de Beltrão, foi a segunda vez, a gente faz três anos que eu participo do FliSol, o primeiro ano foi na UTFPR de Ponta Grossa, esse ano foi em FliSol de Beltrão, e ano passado também foi em FliSol de Beltrão. Aí é legal porque a universidade lá, a UTFPR, ela abraça totalmente esse âmbito do FliSol da infraestrutura, da café, da... da... dar um coffee break ali, dar uma passagem ali, ali, então é legal. E o foco também é deixar os alunos meio que participar mais ativamente, assim, o goleador fica mais só organizando ali, 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 então é mais uma coisa dos alunos. É sobre... só para mostrá-lo mais fora, a gente mostra o fato depois, não é? Só antes de como é que participa do FliSol, né? Aqui tem o site oficial do FliSol, é o FliSol. E que eu tinha mostrado, e bem aqui embaixo, tem os países que estão organizando. Aqui no Brasil, você pode clicar, esse aqui é de 2014, no 2015 vai ser a mesma coisa, Porque, acho que o site começa a ficar disponível no começo do ano. No começo do ano, no início de janeiro, já tem a data definida. Sempre acontece no fim, no último sábado de abril. alguns anos foram o primeiro, às vezes muda, no primeiro do feriado, geralmente, no primeiro de maio, há uma mudança. Mas, geralmente, é algum sábado no mês de abril. É o último sábado. É, já teve alguns dias que foram, chegou o bom. Por que você acha que o campus party os iria a acessar? Porque o campus party sempre está procurando coisas educacionais para inspirar os alunos. Sim, se você vieram com a proposta, a proposta, eu acho que eles estariam felizes para divertir. O campus party proporciona é um monte de tabas, um monte de internet, um monte de energia, um monte de espaço, e eles trouxam os speakers. eles estão procurando sempre procurando algo novo para poder ensinar os campuseros, como eles chamam. E se você chegar com a proposta, eles podem te dar um espaço e o tempo para ensinar. ele falou que é o melhor lugar para você levá-los, sem sombra de dúvida, é um lugar grande, um lugar onde tem movimento, onde tem a possibilidade de sair, sair no sentido de conhecimento, de crescimento profissional, educacional e emocional. Ele disse que a campus party para eles, como para nós, é o local. trabalhar no projeto da campus party para toda a gurizada seria algo que poderia enobrecer não só a vida de início de ensino superior, como também a continuidade do ensino médio, que é, na verdade, o teu caso. Então, por que é importante conhecer a campus party? Entendeu? Vamos lá. One of the best ways of learning something is to have to teach it to somebody else. So, you could ask your students to become expert in some particular aspect, some particular piece of code. And then, when you take them to campus party, they could give presentations on those different pieces of code. And you could work that into the campus party program. You might have a workplace, what do they call a workstation, or a platform that your students can give and give a presentation. how you went through and treated it. Somebody else has expertise and another area, they could give a presentation on that. And it gives your students the chance to do a presentation with a large group of people to prepare a presentation, to think about the audience, the flow, and to deeply go in. because the time that you find out how much you learned about a subject is the time that you have to teach it to somebody else. That's always the hardest time. Okay. Let me translate dentro de tudo. A melhor coisa que você faz é isso. É o local onde um professor vai se sentir mais completo, onde a escola vai se sentir mais completa, e onde eles que estão saindo para a vida fora dos 12 anos que ficaram se prepararem para a nova realidade. Uma realidade que pode ou confirmar aquilo que eles querem estudar, ou confirmar aquilo, ou começar do zero de novas ideias. E uma das coisas que ele pode criar é a conciliação através do networking. Chegar lá e conhecer pessoas que podem abrir os olhos deles. Entendês? É minha? tem alguma pergunta para fazer para ele? Fala um pouquinho da sua invenção para ele então, dessa coisa maravilhosa que você fez aqui. Você conhece o Lucas Chesco? Claro, ele está aqui. Ele foi alguém que veio ao campus para o primeiro e aprendeu. E depois, no próximo ano, ele voltou e aprendeu sobre o programa Gatorade. Sim. aqui. Esse é um exemplo perfeito. Eu acho que eu vou introduzir ele para eles. Muito bom exemplo, senhor. Sim. Deixe-me dizer. Deixe-me dizer. Deixe-me Renato. Sim. Massaro. Sim. O que você tem? Não é porque você é um amigo ou algo assim. O que você faz. ele quer perguntar uma pergunta aqui. aqui. Você tem que entender que eu vim de uma forma diferente de hoje. Quando eu comecei a começar com as histórias de um longo, longo e longe longe. Quando eu comecei com computadores, com computadores, eu comecei com um legislador, eu comecei com computadores, com a quantidade de circuitos. Há uma equipe de bateria. Há uma equipe de bateria. Há uma equipe de bateria. É um equipe de bateria. Mas, eu também fui para uma universidade que me requiesa de trabalho. Eu fui para uma empresa chamada a Western Electrical. Foi parte do telefone. E enquanto eu estava lá, eu recebi um livro que diz como program a IBM 1130 com Portrait. Então, eu leí o livro, eu respondi as perguntas, eu aprendi a programação, e aprendi a programação. A computadora só tinha 4,000 palavras de texto. Não só regular, não só gigabyte. 4,000 palavras de texto. Eu tinha um cartão, eu tinha um cartão, eu tinha um cartão, e eu tinha um cartão de 1,5 megabyte. Só um cartão de 1,5 megabyte. Mas, foi maravilhoso. Quanto é o peso? Eu não sei quanto é o peso, deve ter sido um pouco de tons. Um pouco de tons? E custa US$150,000 back in 1968. So, today, there probably would be a 1,5 megabyte of dollars for this tiny little computer. Little. Logically. Big. Physically. Uh, let me, let me explain. I was back in school, and in this laboratory, they had a bunch of other little computers, and my school allowed me to program those. Nobody taught me how to program those. Nobody taught me how to program those. I had to read these books, which told me how to program them. In machine life, in the month of zeros that the computer understands. And again, these machines were about this tall, this big, this big. they had 4,000 words of memory. They cost $180,000 a week. How much? $150,000. $150,000. $150,000. Okay. I was telling them that today, we have for our cell phones, for our smartphones, we have this stand disc that has, like, 128 gigabytes, and it costs about $100, or a little less. You know? The, the ARM processor, the ARM 9 processor, the computer is selling for a bunch less, and it's much faster. So, I started doing more and more programing, and I started doing less and less, like a ordinary. And one of the reasons I did, less and less, like a ordinary, was one time, I was working in the building, with a wooden, like this, very tall, feeling things. And we had, very, large, machinery, on the floor, making wire. And that machinery was run, by very, by a lot of electricity. It was run, 800 volts, 600 amps. And I always got electrocuted, by 800 volts, and 600 amps. When was that? That was, 1969. Yeah, I guess, most of us, wasn't even born on that. Yeah. So, I could not see, any part of my arm, from here, down, because of all the black smoke, that was coming out of, the sparks, and the electricity, you know. And that was when I knew, that I wanted to go into something, that was less dangerous, than electrical engineering. So, ok, great. Alright. Fala em português que eu traduzo. O primeiro trabalho dele, foi um telefone? Não, foi um sistema de database, database, como se fosse uma área de TI de hoje. E, antes, ele começou, ele começou, ele começou, ele conectando os fios assim, de TV, rádio, por hobby assim. Por hobby assim. Por hobby, que ele se começou, e ele se queimou, aí veio toda a história que ele está falando, que cheirou todo o braço, todas aquelas elétricas e tudo, foi aí que ele começou a ficar curioso o suficiente para poder crescer nesse trabalho, e hoje ele é o que ele é, ele viaja ao redor do mundo, para explicar isso tudo. Eu acho que o que mais importante não é o que eu fiz, quando eu era o seu idade, mas o que eu acho que você deveria fazer, ao seu idade, para ir para frente. Eu acho que, você, 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 O que acharam na pêra? O que acharam na pêra? O que acharam na pêra? Oi, Bruno. Oi. E aí, como é isso de novo? Vocês têm ideia de algum projeto para fazer? Vocês devem estar aqui com algum projeto... Eles são de rede de segurança. Rede de segurança. Terceiro ano. São mais velhos. Mais velhos. Você é mais velho que eles. Eu sou? Sim. Você faz uns oito anos, é que alguns dias eles fazem... Fala sua história. Fala sua história. Fala porque tu... Melhor, fala porque a Roseli que tanto gosta de ti. Então, a Roseli é organizadora lá da FEBRASSE, lá na USP. E no ano passado, com o meu projeto, eu fiquei em primeiro lugar em engenharia no estado de São Paulo e em uma das outras feiras que eles também organizam, que é a MOP. Mota Paulista de Ciências de Engenharia. E aí, eles me convidaram para estar lá na FEBRASSE. Esse ano eu apresentei lá agora em março. Se vocês tiverem a chance de ir lá conhecer... Legal. Muito legal. Esse ano eu também pretendo estar na Ostratec. Em Novo Hamburgo. Essa daí é internacional. Então, se vocês quiserem lá ver... Tem muitas boas ideias lá, né? Até o último ano. Até a Latino. Até a Latino. O projeto que eu desenvolvi, ele é um transportador magnético. Então, ele é um trem que flutua em cima de um trilho magnético. E daí eu retiro toda a trilha que ele tem com o chão. E ao contrário do que já tem desenvolvido no mercado, eu não gasto energia para fazer ele levitar. Então, se eu deixar ele parado ali, ele vai estar levitando para sempre. Então, eu gasto pouca energia para fazer ele se movimentar e eu não gasto nada para fazer ele levitar. Então, a ideia de usar um imã permanente vai fazer ele flutuar em cima. E se ele já usa no mercado, gasta energia, gasta sistema criogênico. Você deve ter ouvido falar do Mike Leff. É. Ô, Vitor, eles não têm muito tempo. Fala como que foi a história da Campus Party para ti. A Campus Party? É. Lá na MOP. Na MOP eu conheci o Luiz e ele me convidou para estar lá na feira. Foi o Tavi Luiz, o diretor de desenvolvimento lá. Curador. Curador de desenvolvimento da Campus. E, meu, legal. Apenas muito legal, gente. Muito, muito legal. Fala como foi rapidinho a novela para você ir. Pô, já estava em cima da hora para eu ir. Foi muito, muito corrido. E, no final, deu tudo certo, né? É. Faltava uma semana para o negócio. Faltava uma semana para ter autorização e tudo. E, no dia, eu ainda tive que ir para o aeroporto para pegar autorização. E, no dia, eu... Mas, gente, mesmo... Valeu a pena a Campus Party? Valeu muito a pena. Por quê? Porque muita gente nova para conhecer lá, palestras, nem tem aqui, lá, de palestras é a mesma coisa, muito legal e bastante gente para conhecer, divertido também. E como que foi para a tua escola liberar o teu equipamento? É, a minha escola libera o, na verdade eu que desenvolvo na minha escola, a gente tem que ter uma autorização para desenvolver, para sair e tal, mas tranquilo, né? Você já confira falar do Instituto Federal? Uma escola muito boa. Desculpa? Eu estou no terceiro e eu estou fazendo eletroeletrônica, mecatrônica, dois cursos técnicos que eu estou fazendo. Não, bom. Você já está lá, né? É, é isso que...